o que é isso me tudo é de 8 você tá doido ué o nome que caminhão legal velho é caminhão doido você coloca qualquer carro ali de boas qualquer carro quer testar eu quero falar nisso eu tô com o focus aí para vender velho foco mexidão quanto cara quatro cilindro é que dá irmão não mas eu vou investir no dojão vou investir no dojão tá lindo esse aqui é a nova aquisição dojão aí sim parabéns eu tô com uma impressão meu tá calcinha no chão aí deixei cair irmão foi mal de pegar aqui não tá dentro do porta-malas é uma calcinha no meu porta-mala viado como assim nossa se minha mulher vence aqui tá mano entra aí para tu ver tem uma calcinha no meu porta-mala porta-mala porta-luva 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 que isso pode usar no caso escondido é eu tô usando calcinha escondido meu mulher vencei não bela viado rapaz eu tô usando calcinha escondido olha aqui ó olha aqui ó vem cá entra aqui para tu ver tem uma calcinha no porta-luva tá calcinha no porta-luva mano tinha ver que cor é a calcinha é uma cueca isso daí tá parecendo uma calcinha não tira não tira não rosa ainda por rosa velho tá rodando de noite é os meninos tá falando que eu tô rodando de noite mano olha isso aí velho agora sei de onde tá vindo dinheiro tá vendo né dinheiro na mão calcinha no porta-mala calcinha no porta-mala calcinha no porta-mala eu queria bota aquele r-34 ali em cima ali na rampa lá para nós ver bota lá tá nele tá nele o que que você acha que a gente vai arrumar algum algum comboio hoje um rolezão brabo ou na mrs fazer um encontro hoje em mano aham ontem teve um encontro tava lá tava não tava não por isso que eu tenho que fazer um encontro hoje agora agora eu tenho que fazer um encontro mas deu pipoca né coloquei todos os meus carros lá velho coloquei supra mercedes fox tudo lá mas deu beota desgraçado olha olha que doideira agora aí é aí tá chique em caramba eu não vou ver esse caminhão aí eu acho que nunca tinha visto ele eu também não tô aqui acho que vai fazer um ano quase já não caminhão diferente não tem vidro né para o cara aí ostentando mesmo não ontem teve festa nesse caminhão aí pô eu adoro a carreta fracão eu tava na carreta fracão o que é isso tem festa na carreta aham deixa eu desligar meu negócio aqui deixa eu desligar meu menino aqui pera aí deixa eu desligar o nome que eu tenho certeza que não é né econômico não é não eu comprei não você essa que é a melhor parte a comprei não essa que é a melhor parte oxi é eu ganhei um racha que bric foi esse aí ganhando racha ganhando racha eita porra maneiro eita no bric bom oi você me ajuda a colocar um motor nele bora lá tem grana e aí né era para muito pra cá é o milionário pô então então manda para mim manda para mim bora lá o cometer pô vai de corvete vai de corvete sorte meia que eu não tô de ter que mandar 90 porque eu tava sendo sequestrado eu paguei 10 mil documento uai mas os 10 mil era já era para tu não ou eu paguei 19 no meu foco tá pode mandar para mandar qual que é o o iban pera aí deixa eu mandar aqui para tu olha lá mano pera aí pera aí que eu vou ver pera aí que eu vou ver 04 35 48 o de terninho preto nada de sequestrar o que eu tô muito de boa contigo ainda não depois de não sequestrar tentou é valeu alfa valeu mano ela é olha o super tá maneiro também oi olha ficou doido mano oi como você oh Vamos pra um pra você Quanto que é isso? Acho que esse é o Lucas, é, 50 moedas Lá na pista de arrancada Lá na pista de arrancada? Na concessionária de arrancada Tem concessionária de arrancada? Eu nunca fui nessa concessionária, não Bora, bora lá ver Voltou agora os carros do ferro velho do Japão, né? Nossa, mano, achei doideira É, voltou, é Do Japão? É, lá no Japão Ó, depois eu vou ver isso aí Pois é, eu não fui lá ainda, tô meio inseguro de lá ainda Tá Ah, lá é complicado, já posso lá? Não, fui não Ô, lá é pesado, velho Bora, Kel Mas eu É nóis, amigo, como é que é teu nome? Meu nome é Leonardo É nóis, Léo, é outro Léo, ó É nóis, Léo, tamo junto E como é que é seu nome, irmão? O meu é te lascando, meu parceiro Grupo te lascando É nóis, tamo junto Cuida aí, tenha um bom rolê E boa sorte lá no motor Valeu, valeu, tamo junto Até mais, gente Até mais Bora lá? Ô, precisou de um reboque de qualidade, chama nóis, tá? É nóis, deixa comigo Tchãozão reboque Tchãozão reboque Vou comprar um desse lá pra mim, achei doido Bora lá, bora lá, Alfa Ô, Mike, vem aqui no meu carro rapidinho Só vamos conversar com você Ô, senão, vem cá atrás Hã? Peraí Ô, Mike, você não compra um desse, Mike? Eu vou comprar agora, só que ali é onde é que... 50 moedas Vou lá ver agora, vou lá ver agora Vou botar meu Dart lá Hã? Oi? Desce aí, desce aí, desce aí Peraí pra cá o papo Peraí Deixa eu desligar meu negócio aqui Peraí Eu tô todo... Rapidinho Tá, eu sei, eu tô só feliz Eu tô só feliz, sabe, com aqueles minis migotes e poupitos no lixo Aí, oi Ih, tô conversando com... Você lembra do Dog, não lembro? Lembro Tô conversando com ele ali, falou que consegue colocar o celular dentro de novo da máfia Vamos embora, hein Não precisa estar o patrão ainda Você quer conversar direto com o patrão? Não, mãe Se ele falou que ele consegue colocá-lo lá na máfia Ah, o patrão vai entender que eu tô de férias, não? Ah, deve que sim Deve que sim Só que eu queria conversar com o patrão pra pegar aquela moeda que tá faltando lá, né? Então Entendeu? Aí é com você Não, eu entro de volta e depois eu converso com o patrão, pode ser? É igual eu falei, é com você Eu só comecei com o Dog Fala com o Dog Que a gente vai ali em cima ali só pra pegar um negócio ali E que tá indo pra lá Tá, você quer que eu vou nesse aqui ou você quer que eu vou no... Vão, vão no Dart, mas eu aí, bora O Dart é do Elegal, só Ah, é, né, mano Ô, mano Eu quero... Mas eu quero aqui, mano Eu quero andar aqui hoje Hoje eu quero andar aqui Vai, pode ir ver, cara Eu vou acompanhando Você vai acompanhando? O problema é que o meu radinho tá zoado, né? Ele quer andar no Skyline, você quer andar no Dart? É, hein? O problema é que o meu radinho tá zoado, né? Ô, Marco Oi É o Dog aí É o Dog? Aham É o Dog! Ô, Dog, entra dentro do R-84, bora ali mais nós Eu tô no Carreira Você tá no Carreira? Nossa, o cara desumilde, né? Eu tô no Carreira, tá ligado? Carreira o quê? Carreira GT Faz o seguinte Vão... Nós vamos ali no... No negócio ali do... 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 Vou botar um... Vou botar um motorzão nesse negócio aqui, né não, cara? É Bora Marca aí, marca aí Marca pra mim Marca pra mim Sabe onde é que é? Não sei onde é não Então... Marca aqui, Dog, pra mim, por favor O Dog virou Dog mesmo Dog mal Bora, 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 bora Segue eu Aí Valeu Bora Deixa eu botar o cinto Bota o cinto aí, Dog Eu vou Bora Hã? Bora Eu não O cara tá original, o cara tá querendo em racha, mano Pô, eu fico doido com isso Pô, eu te falo contigo Hã? Tem que ver também, porque o Fire lá, o dono Tinha falado que ele me pôs esse meio lá dentro Foi esperando a gente voltar de férias Ah, então Agora já voltou de férias E já me deu passeio pra entrar Olha aí, pra você ver, mano Quebrou meu... Ah, não, mano Ô, véi, que isso? Quebrou meu farol, véi Minha lanterna Pedrada? Não Foi skylinizada É, você tá aí, né? Foi V-sync Foi V-sync? É, eu nem encostei no cinto Nossa, quebrou, véi, quebrou violento Para lá, eu vou botar na garagem Porque esse aqui vai andar só no... Só puxar em cima do reboque No canto? Tô no canto, pô É, dizer... E ele queria rachinha É, rachinha É, rachinha É, rachinha Tá toido? Rachinha Vambora Ai, aqui Eu nem sabia que aqui tinha... Tinha concessionária, velho Nem eu Nossa senhora Baixinho ele tá, gravadinho Ai Uai, não espera eu parar o carro Ai Foi aqui que eu ganhei você Coisa linda Coisa linda do papai Pera aí que eu vou desligar Foi Antes de você dar uma puxada Antes de você olhar os carros Dá uma puxada no Skyline Left Pra você ver na pista Só pra você sentir o drama Pera aí Não, deixa eu olhar primeiro Eu tô afim de olhar o negócio Pera aí Pô, depois dá um rolê no foco Pra você sentir a pressão do bichinho Tá bom Pera aí Vem cá Onde que é? Onde que é? Cadê o Alva? É aí? Ali, ali no meio Ah Então quer dizer que tem uma concessionária Alguns centímetros depois Oi gente Faz um favor pra nós Oi Eu acabei de comprar aquele caminhão ali Eu não sei manuseá-lo Eu queria botar o Dart nele Vocês sabem fazer isso? Putz Não Mano, não faço ideia Deixa eu ver ali pra ver Deve ser igual a minha carretinha eu acho Não metalizei nada Só desci e perguntei a vocês Tenta mentalizar o H dentro dele com ele ligado pra ver Tá Aqui ó Aqui ó Levanta a caçamba Abaixa a caçamba Pera aí Então abaixa a caçamba Oito Aí E aí E aí E aí Sei que você vai querer ser Uma de nós Fecha Está comendo ela para aí? Que B.O. mano Perdi o caminhão Olha Coisa Como é que aconteceu pra perder o caminhão? Uai Nossa apertou uns trem lá e ele sumiu Ele fez magia nega? É, magia negra. Foi uma cumbaria mesmo, pesada. Aquela de galinha e cachaça, sabe qual é? Farofa. Farofa, sangue de Jesus. Você conhece muito, hein? Tá conhecendo demais. Tá conhecendo demais. Eu não. Olha lá, ele vai fazer só pra passar lá. Fica vendo como é que o Alfa vem. Olha lá. Olha. Fica de uma zinha. A última vez ele te matou. Vou jogar na direita. Não, ele me matou porque ele tava querendo. Ele não tava querendo. Ele me matou porque ele não tava querendo deixar eu passar. Agora não. Agora é ele que tá passando. Eu não, não busca lá. Caraca, ele deve tá quanto? 300 por aí? Sei lá. Ih. Ah, tá. Achei que tivesse morrido. Eu não faço essas coisas não. Eu gosto de ver o cara passando. Acho bonito. Eu sou do Foza, né, mano? Não sou... Entendeu? Não me rebaixa de stand. Caralho. Por isso você deixou o cara ganhar tantas vezes de você lá no fundo. Por onde? Ó que é isso que você tá falando aí, meu vacina. Você tá me falando aí. Você tá me falando aí. Foi muito, rapaz, hoje. Você tá dando spoiler aos caras aí. Ih, rapaz. Que eu me ferrei. Fala pra ele o culpado de quem foi. Fala pra ele. Você, ó. Você que tava no volante. Foi. É isso aí. Ué. E você... E você era o juiz. Não. É. Manda quem tá no volante, rapaz. Aham, tá. Fala pros meninos lá. Sai, larga em último. Tentar fazer alguma coisa. Eu mando isso largar em décimo sexto? Eu não. Mandou, sim. É, né? Vocês não viram nada ainda. Nenhum veículo. Não tem nenhum veículo apreendido aqui. Não tem nenhum veículo. Então só depois do RR. Hã? Depois do RR vai tá aqui. Vai? Vai. Deixa eu ver se ele tá ali já na garagem. É. Só depois. Tá. Então enquanto o RR não vem, eu vou... Vou levar o Dart lá no... Vou levar o Dart pra colocar um motor. Bora. Na ilha? Não. Na ilha eu não consigo carregar ele ainda. Ó o Corvetão apagadão atrás de tu. Aham. Tá bom aí. Ele tá de Corvette, eu tô de... Ele tá de Corvette, eu tô de... Ele tá com o que ele quer e eu tô com o que eu quero. E você ainda tá com dinheiro? Ih, é. Ó. Ó. Bonito, hein? Tá bonito, hein? Ó o meu querido. Como é que você tá? Tudo em cima? Eu queria fazer um swap também. Pode colocar ali do lado. Até que motor que você tem? Não, você quer fazer o swap ou comprar o motor? Quero comprar o motor que você colocar aí pra mim. Tem quatro cilindros, cinco cilindros. V6 em linha. O quê? V6 em linha. V6 em linha? V6 não, seis cilindros. V6 em linha é legal esse daí. É uma linha pra cada lado. Aqui. Pode ser o seis caneco mesmo, então. Quanto tá o seis caneco? O touretto aí, velho. Seis caneco? Aham. Rapaz, meu irmão. Seis caneco tá... Meu lindo. Dois quatro sete. Nossa, não. E o cinco? Um sete um. E o quatro? Quatro é sete meia. E fica bom, mano, o sete meia? Quatro cilindros é bom, hein, mano. É bom? É bom, é bom, é forte. É o custo-benefício melhor que tem, né? Então eu vou botar o quatro... Esse aí, o sete meia. Aqui, então. Pode vir deixar estacionado ali do lado, ali. Tá. Que eu termino o bloco de som. Aqui? É, pode colocar aí, pode colocar. Ah, moleque. Vamos botar um quatro cilindrinho mesmo? Não é não? Ah, eu preciso. Hã? Vamos seis da veja. Eu não tenho dinheiro pro seis, não. Quanto que eu fiz? Dois quatro sete. Dois quatro sete. Num? Aí não, né? Põe o oito lá na ilha. É, mano. É isso que eu tô falando. Entendeu? Hum. Hã? Então, faz isso mesmo. Põe o quatro cilindros. Hã? Então o quatro cilindros, né? Põe ele na... Depois, né? Põe ele na F-Type. Hã? E passa o V8 pra cá. Em falar na F-Type, mano, eu preciso ir lá tirar ela. Vamos lá, né? Vão. Mas, vão... Eu queria ver o... O swap aqui. Vamos esperar, então. É, a gente vê o swap e a gente vai lá tentar tirar a F-Type. Uhum. Aí, depois... Vai dar... Vamos ver o swap aqui também daqui a pouco. É. Ah, ó. E falar... Ô, dog. Ô, dog. Dog. Chega aí, dog. Chega aí. Deixa eu trocar a ideia com você. Queria ver com você. A oportunidade de eu voltar a trabalhar lá, né? Que eu voltei de feiras. De volta. E a minha van, mano, tá lotada lá. Precisava entregar também. A gente põe, sim. Põe? Uhum. Aí, eu precisava entregar ela, o restante dela também, que ela tá lotada. Entendeu? Não, a gente só vai esperar você coisar o motor aí. A gente leva você. Ah, show de bola. Que aí... Aí, eu já faço a entrega também, né? Não sei se você tava na época. Se você conseguir botar eu e o Kel, né? Que o Kel ia entrar, só que ele entrou de férias junto comigo, né? Uhum. Aí, falou que depois das férias, colocava ele. E eu já estava. E eu saí, né? Então, entendeu? Se fosse possível... Que aí, nós... Já ia trabalhar... Ah, show. Voltar a trabalhar, né? Porque, nossa senhora, ficar... Ficar vendendo droga aí, tá compensando. É porque teve uma revisão aí, que a gente tirou quem não estava... Uhum. Muito presente. Bem provável que vocês foram também, entendeu? Entendi. Opa, amigo. Opa, vai fechar o 4 sininho mesmo? Vou, pode colocar lá. Eu vou preparar o carro já, então. Ah, pode preparar. Bora lá ver. Vamos lá ver, vó. Vamos lá ver, Dog. Vou botar o bichão pra andar agora. O bruto. Eu tenho um Dart também. Tem? Do alto. Ah, tá pretão também, hein? É, eu teste ele aí. Tô até com medo quando o cara fala teste ele aí. Deixa eu ver. Que isso? Bitu, velho. V8? Aham. Você tá doido. Ué? Tá top, mano. Tá top. Rapaz, tô com um monte de carro aqui, se você não vê que você não tava aí. Hum. Tô com uma caminhonete de drift. Que isso? Você tá cheio dos negócios. Ó, ixi, mano. Obrigado. Tá vendo que bom de ter gente na tua mente? Tô com fome aqui. Os meninos, ó. Comida, comida. É. Tá vendo? Os meninos cuidam de mim. Alarme, pô. É, meus alarmes da minha mente. Eu não achei essa budeca. O que que você quer? Ele quer sentar na cadeirinha branca. Ah, vou ensinar pra ele agora. Ah, não. Eu acho que ele sabe. Ele sabe colocar o bracinho pra cima? O bracinho? O bracinho na lateral? Sabe? Como? O bracinho pra fora? Eu vou escrever pra você. Você bota o bracinho pra fora aqui, ó. Olha lá. Hã? Fala que não fica na pose do crime. Eu perigo correndo. Você consegue abrir o capô aí? Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. É que o braço tá quebrado aqui, sabe? Deu um BO aqui no braço aqui. Tá, rapaz. Tem que cuidar desse braço aí. Aí, pronto. Já acabei de botar no lugar de novo. Clac! Ó, ó. Ixi! Certinho, meu. Certinho? Pode cobrar aqui desse rapaz aqui, ó. Coisa linda. O chefão aqui do crime. De mim? Tô brincando. Vem cá. Vem cá. É isso. Você é 26 na fase de 2000 de Mundial. Aí cê fala pra mim. Mas os 2000 eu tenho que te dar na mão ou pode ser cobrar assim também? Cê pode cobrar. Na fatura não pode ser não. Pode ser no Pix ou na mão. Se você quiser sacar, tem um caixa ali atrás. Dá aí o saco. Pode mandar a fatura pra mim. O cara ganha dois quinhentos aqui na brincadeira, fi. Toma. Também o cara trocou o motor, né, rapaziada? Venhamos com venhamos. Olha aqui sem edifício, ó. Vai ficar filé, rapaz. Esse carro tá bonito, hein? Não tá, rapaz? Eu tô amando esse carro também. Eita. Um dia eu chego nesse nível aí de ter um carro bom desse aí. Sei, aham. Sei. Ó, joguei dois quinhentos e quatro aí no chão. Opa, beleza. Obrigado, viu, parceiro. Tamo junto. Valeu aí, brigadão. Uma boa tarde pro senhor. Valeu. Uma boa sorte. Valeu. Deixa eu guardar ele ali. Mano, cês tão uma forgada. Cês tão forgada, hein? Pera aí, deixa eu guardar meu carro ali primeiro pra salvar. Oi. Deixa eu só salvar primeiro. Deixa eu salvar primeiro aqui. Pera aí, deixa eu dar uma volta. Eita. Nossa senhora. Nossa senhora. Mano, que carro é esse, sou? Oi, como é que tá andando? Pensa no carro que tá andando. Tá bonito, hein? É teu? Ainda era, né? Não. É do Dog? Ô, Dog, cê tá fazendo dinheiro, hein, viado? Mandou uns 200 mil aí, viado. Pô, ia. Corrida, né? Corrida, aham. É sério? Tá fazendo corrida? Também. Como é que você faz corrida? Eu nunca fiz corrida aqui, não. Então, eu tava falando pro Kelvin que depois do terremoto aí a gente pode fazer. Uma corridinha, né? Ah, é maneiro. Da hora. É um bagulho que paga mais que a... Só que, querendo ou não, é um pouquinho mais arriscado. Arriscado no sentido da polícia vindo. Mas quanto que recebe? Dá dinheiro? Depende de quantos policiais tiver na... MPTR. Ó, maneiro. Tipo assim, eu fiz de manhã. Tinha, acho que não sei quantos tinham, mas... Provavelmente tinha um ou dois. Uhum. Deu 15 e cá sujo. Sujo? Aham. Sozinho ou com mais alguém? Sozinho. Só eu, só. Só eu. Uhum. Tá mais que... Você vende uma por 1.300? É, depende também que é mais de sorte, né? Mais questão de sorte. Sorte o quê? A polícia? Pode vir o cara que vai... Você tá vendendo, o cara pode vir e pagar o dobro, entendeu? É. 5 ou 4. Aí pagou 13 mil. Sim, sim. Mas corrida é da hora. Corrida é te pegar garantido você ter o seu lucro lá. E é uma parada diferente, né, mano? De se fazer pro... Vou começar a fazer umas corridas. Eu tenho uns tickets lá. A gente pode dar uma brincada. Show. E onde você compra esses tickets? Rapaz, tem que ser com quem vende. Por causa que eu nem sei quem vende. Eu comprei, tipo... Porque o cara falou, Ai, tô com 50 lá. Você quer comprar pra me ajudar? Falei, ah... E quanto você comprou? Acho que foi 600k de... E quanto? Acho que é 50... Tô com 40 lá guardado, porque eu usei algumas. Tava 50, 60, por aí. 60 mil cada uma? Não. Eu... Eu comprei, tipo, tudo. Aí foi 600k. Tá. Mas tinha muita. Tinha umas... É, 8 mil cada. 8 mil cada. Tá. 8 mil cada. Cada ticket. Ele compra... Se compra por 8 mil e faz 15k sujo. Aham. Depende, depende da... Quantas pessoas tiver... Mas 15k sujo, 25%. Deixa eu ver aqui. Vai um, sobe dois. É, você tá ganhando uns 3 mil aí de lucro. 4 mil mais ou menos. Mas só é. Só juntar aqui. Querendo ou não, eu tenho uns caminhoneiros também, né? Os caminhoneiros tá rendendo. Ah, tá. Você tem uns caminhoneiros? Tem, eu tenho. Eu tenho que estar me dando, acho que 20 mil, 16 mil. Ah, opa. Tá vendo? O que é? O que é? Nós temos que parar de vagabundar, fazer dinheiro nesse trem aí, mano. Cara, os caminhoneiros é bom, hein? Pois é, ué. Parar de vagabundar. Eu ia comprar um caminhão, mas gastei tudo em carro. Esse bagulho de caminhão é o melhor... O melhor custo que tem, velho. 20 mil a... De quanto, quanto tempo? Meia, meia... Meia e meia hora. Só que pra um caminhão, né? Um caminhão é 20 mil. Não. É... O que ele atende? 5 mil. Os 5 é 20 mil. Não. Tipo assim, os 5 no total dá 16, 20, porém. Tá, então vamos cientificar aqui 2 horas, 20 mil. Vai dar quase 100 mil. É, porque cada ano... Se a gente tá fazendo nada. Porque eles paguem meia e meia hora, tipo, vai... Depende da viagem. Vai, é... 2 mil, 2,500, 3,000. De vez em quando é bem fraquinho, que é uns mil, né? Os de um mil é bem fraquinho. Então, e se a gente tá fazendo nada? Então, andando de carro, tá? Renda extra, tá ligado? Enquanto você tá andando de carro, você tá ganhando dinheiro. Que legal. Mas também quantos que foi esses 5 caminhões? 1 milhão e 5 centos, os 5. Fora o level, né? Ou não? Não, não precisa de level, não. Só comprar o 5 caminhões e botar lá. Aham. Gostei. E contratar os motoristas. Ótimo. 1 milhão e 600 mil é a minha meta de vida agora. É, porque aí é tipo... Tem caminhão e moeda? Não. Nenhum? Não, se tivesse caminhão e moeda, eu comprava o 5 agora. Tá valendo, mas tá valendo. Vamos pro RR, vamos pro RR. Vai. RR, vamos pro RR. Cuidado. RR. Viu.